Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Hoje nós temos uma surpresa para os nossos padrinhos. Vamos sortear um livro? Legendas por TIAGO ANDERSON Já tem alguns meses que nós contamos com a ajuda dos nossos padrinhos e madrinhos aqui em nosso canal. E sem eles, muitas das coisas que nós estamos implementando aqui não seriam possíveis. Portanto, chegou a hora de retribuir um pouco. Mas antes de fazer o nosso sorteio surpresa, já dá o like aqui no vídeo, deixa a sua curtida, quem está chegando agora ao canal já se inscreve e clica no sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Então, como eu ia dizendo, é por causa da ajuda dos nossos padrinhos e madrinhas que nós já conseguimos, por exemplo, trocar as câmeras para gravar os vídeos aqui do canal. Todos eles já são hoje gravados e colocados em Full HD. Compramos também microfones novos. O meu não aparece aqui, mas ele está aqui na minha frente. É um microfone todo cheio de badulac. O César também utiliza lá o de lapela, que é muito bom. Fora outras coisas que nós ainda vamos melhorar, como a iluminação e outros apetrechos de cenário. É importante que vocês saibam que todo dinheiro que entra, seja via Amazon ou via Padrim, é reinvestido no próprio canal. Afinal de contas, quem nos ajuda faz isso porque gosta do nosso conteúdo. Então, o justo e correto é que esse dinheiro seja aplicado naquilo que vocês gostam e querem ver, que é mais qualidade e conteúdo relacionado a Tolkien. Hoje, então, como uma forma de agradecimento aos nossos padrinhos e madrinhas, eu vou realizar o sorteio de um exemplar do livro O Dom da Amizade. Como sabemos, ele é o primeiro livro publicado da nova editora de Tolkien aqui em nosso país, que é a HarperCollins Brasil, foi traduzido pelo Ronald Kimsey e revisado pela nossa amiga Lady Big House, a Cris Casagrande. Aliás, já tem uma resenha desse livro do TT aqui feita pela Big House que está demais, não deixem de conferir lá. Se você não assistiu ainda é só clicar no link que está aqui embaixo. Bom, então como é que vai funcionar o sorteio? Vai ser bem simples. Eu peguei os nomes de todos os padrinhos e madrinhas, coloquei um número na frente e vou colocar para sortear. Vamos jogar todos os nomes no site de sorteios e vamos ver o que vai dar. Eu tenho os e-mails de todos os padrinhos e madrinhas aqui do canal, então quando eu souber o ganhador ou ganhadora eu vou mandar um e-mail para essa pessoa e ela vai me dizer qual o endereço de entrega, e o livro vai chegar bonitinho na sua casa. E eu ainda vou mandar de brinde dois marcadores do TT que vão chegar separadamente. Eu vou colocar no site para serem sorteadas três pessoas, mas pelo seguinte motivo, vai que eu mando um e-mail para o ganhador e ele não responde, então nós não podemos ficar sem mandar o prêmio para alguém. Nesse caso eu vou para o segundo ou então para o terceiro lugar se o segundo não responder. Então vamos combinar o seguinte, eu vou mandar o e-mail hoje, que é o dia do sorteio, sexta-feira, e se a pessoa não me responder em dois dias, ou seja, daqui para domingo, na segunda-feira eu já entro em contato com o segundo colocado, combinado? Então vamos para o sorteio. Esse aí então, sorteio-go.com foi o site escolhido para fazer o nosso sorteio. Ele pede então quantas pessoas vamos sortear, como eu falei nós vamos sortear três, para garantir que alguém vai levar o livro, e depois a lista de pessoas a serem sorteadas. E está aí o nome de todos os padrinhos. Vou copiar e colar lá no site. Pronto. Como fazer o sorteio de nomes, está aí todas as instruções e tal. Cola os nomes, seleciona quantos serão sorteados. E depois é só clicar em sortear. Então quem ganhou foi o Walderlein Paula de Mello. Dê uma olhada em sua caixa de entrada de e-mails e me manda o seu endereço, beleza? Conta aos demais, não se preocupe, pois nós ainda queremos fazer muitos outros sorteios para os padrinhos. E quem não é padrinho ou madrinha ainda está esperando o quê? Pessoal, qualquer quantia é bem-vinda. Já pensou se todos os inscritos do canal dessem um real por mês? Para saber como ser padrinho ou madrinha e ajudar o TT, é só clicar no link que está aqui embaixo. E para quem quiser adquirir o livro Dom da Amizade, compre pelo link do TT lá na Amazon e assim também ajude o canal. Inclusive nós já temos também a pré-venda da biografia oficial de Tolkien, que vai sair agora em agosto. E eu quero lembrar a todos vocês que no dia 11 de agosto vai ser um incrível segundo encontro do Tolkien Talk lá em São Paulo. Eu vou estar lá junto com César, com Ronald Quirmsi, com Reinaldo José Lopes e com Samuel Couto da Rapper Collies Brasil fazendo uma mesa redonda sobre Tolkien. Além disso, vai ter um monte de sorteios de presentes de hora em hora, e quem comparecer vai ganhar marcadores do TT e pôsteres com artes tolkienianas. Você não vai querer ficar fora dessa, né? Além disso, é claro, nós vamos comer, beber, conversar, tirar fotos, fazer aquela diversão. Para saber como participar do encontro é só assistir ao vídeo que nós gravamos que eu deixei o link dele aqui embaixo. Então é isso, pessoal. Obrigado a todos os padrinhos e madrinhas do TT. Vocês não sabem o quanto ajudam o nosso canal. O sorteio de hoje foi feito no dia 14 de julho. Portanto, se você se tornou padrinho depois dessa data, não se preocupe, pois haverá outros sorteios aqui no canal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem não curtiu ainda, deixe a sua curtida, dá o like. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve no canal, ativando as notificações no sininho para não perder mais nenhum vídeo. Curtam nossas fanpage no Facebook, sigam nosso Twitter, Instagram, participem do nosso grupo de discussões Dragão Verde e também visitem o nosso blog. Curtam também as fanpages parceiras Gandalf e o Terror das Novinha, Nerd Geek Feelings, Nerdonautas, O Hobbit e o Senhor dos Anéis e O Senhor dos Anéis e a Sociedade do Anel. Se for comprar algum livro de Tolkien ou de outros autores lá na Amazon.com.br, compre pelos links fornecidos pelo Tolkien Talk e assim ajude a financiar o canal sem custo adicional algum. Para saber como fazer isso é só clicar no link que está na descrição. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Legendas por TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON